então basicamente ela tá dizendo que não quer, quando ela fala aquele lá, ela tá citando Albert e basicamente a Adriana junto ali, não quer falar com eles de jeito nenhum, né, então tá aí a opinião da Michelle, tá bem chateada com Albert e Adriana, e você, o que você acha dessa situação, você concorda com essa situação? você acha que a Michelle tá certa, ou você acha que ela tá errada na posição dela, deixa nos comentários que a gente vai sempre lendo aqui, inclusive eu vou escolher alguns comentários aqui pra ler, né, comentários de diversos vídeos aqui, né, você pode comentar em qualquer vídeo que você aparece aqui, a Claudete falando, meu casal favorito é Albert, Adriana e Breno e Matheus, né, a avó D3 tá falando, mulher chata, foi sempre assim, vai pra casa, acho que tá falando da Adriana, eu acho, a Ana Ladaga, gosta do casal Matheus e Brenda, né, ela coloca aqui, Matheus chorou porque a Adriana deixou ela falar, não, não, esse vídeo do Matheus chorando antes de dormir foi antes do quebra power, tá, muitas pessoas estão confundindo aqui no canal, achando que esse vídeo foi depois, mas não, esse vídeo foi antes, beleza pessoal, esse vídeo não foi depois, ele tava chorando porque tinha perdido a prova dos homens, e pra vocês verem como foi antigo, tá, não tem nada a ver com o quebra power, o que aconteceu, beleza, enfim, vou ficando por aqui, não esquece do like, tá, se quiser botar uma grana, qual é, tá aqui, baixa o aplicativo e coloca o nosso código, até mais.